Oi, crianças! Hoje eu vim contar essa história aqui pra vocês. Não sei? Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vim contar essa história aqui pra vocês. O nome dessa história é Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa. Quem escreveu essa história foi uma pessoa chamada Arden Druss e quem ilustrou foi... Pat Ludlow Quem publicou foi a editora Brinky Mookie. E essa história começa quando uma menina muito esperta faz aniversário e decide convidar os seres mais interessantes do mundo da fantasia para a sua festa. E pra qualquer história eu vou usar isso aqui, que é um funil, e isso aqui também. A primeira pessoa convidada pra essa festa foi a bruxa. Então a menina começou. Bruxa, bruxa, por favor, vem a minha festa. E a bruxa respondeu. Obrigada! Obrigada! Irei sim! Se você convidar... Rrr... O gato... Gato, gato, por favor, vem a minha festa. Obrigado, eu irei sim Se você convidar o espantalho Espantalho, espantalho, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar a coruja Coruja, coruja, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar a árvore Árvore, árvore, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Sim, se você convidar o duende Duende, duende, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar o dragão Dragão, dragão, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar o pirata Pirata, pirata, por favor, vem à minha festa Ahá, muito obrigado, eu irei sim Se você convidar o cabra, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar a cobra Cobra, 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 por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Obrigado, eu irei sim Se você convidar o unicórnio Unicórnio, unicórnio, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Obrigado, eu irei sim Se você convidar o fantasma Fantasma, fantasma, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar o babuíno Babuíno, babuíno, por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Obrigado, eu irei sim Se você convidar o lobo Lobo, 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 por favor, vem à minha festa Obrigado, eu irei sim Se você convidar o chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho Por favor, vem à minha festa Muito obrigada, eu irei sim Se você convidar as crianças Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa Obrigado, nós irei sim Se você convidar a bruxa E acabou Gostaram? Então, beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau